Hoje eu quero contar um pouco da minha história e te peço que, por favor, veja esse vídeo até o final. Você vai entender o porquê. Eu sou o filho mais novo e tenho outros três irmãos. Meu pai e minha mãe sempre foram o alicerce da minha vida. Eu nasci no sertão baiano e tenho muito amor por minha terra. Eu sempre gostei muito de ler, sempre fui curioso demais. Eu fiz minha primeira poesia aos sete anos, numa aula de português na escola. E isso é uma das raras lembranças que eu carrego das minhas primeiras séries. Ela falava sobre o Rio São Francisco. Todo mundo dizia que, por eu ser inteligente, tinha de ser médico, engenheiro ou advogado. Mas nada daquilo me fazia brilhar os olhos. Quando eu tinha dez anos, eu acho que Deus tentou sussurrar algo no meu ouvido que eu demorei muito para escutar. Aos onze, no colégio, a professora perguntou o que cada um da sala queria ser quando crescesse. Eu contrariei todo mundo e disse que queria ser cantor de forró e apresentador do SBT. Isso me fez ser piada por muito tempo. Me lembro que um amigo me disse que, por eu ser do sertão, eu teria de estudar mais e pensar menos em arte e em sonhos. Segundo ele, matuto nasceu para ser matuto. E só com uma profissão reconhecida, eu mudaria isso. Foram dias difíceis, mas eu não baixei a minha cabeça. Eu era uma criança muito determinada. Foi também aos onze anos que eu bati na porta de uma rádio comunitária lá da minha cidade e pedi para participar. Iniciei meus passos nas manhãs de sábado comentando futebol. E desde então, eu nunca mais parei de comunicar e contar histórias. O tempo foi passando e eu segui. Durante quase toda a caminhada, não tive o apoio que eu desejava ter pela minha família e pelos amigos. Todo mundo insistia naquela ideia de que eu deveria ser advogado, médico, trabalhar no banco ou estudar para um bom concurso público. Acredite, muita gente me chamava de maluco. E as críticas vinham de perto, mas também de longe. Na minha cidade, não foram poucos os que, naquela época, diziam que eu não tinha talento e que eu nunca iria conseguir. Mas eu segui. E por muitas vezes eu caí. Muitas mesmo. Difícil até de contar. Eu comecei a ver muita gente se afastando de mim. A cada tropeço, quando eu desejava escutar, levanta e tenta novamente, o que eu ouvia era eu te avisei que isso não ia dar certo. Por muitas vezes eu pensei em desistir. Aos meus dezenove anos, passei por uma dificuldade financeira grande e fiquei doente, com uma tristeza enorme. Eu perdi grana, perdi amigos, perdi a admiração de muita gente, perdi a namorada. Mas eu não perdi a vontade de seguir em frente. E olha que até hoje eu não sei de onde eu tirei forças. Eu sempre tinha em mente a imagem da minha avó Amélia. Ela foi um anjo da guarda que eu tive na minha jornada e que, aos 100 anos, antes de falecer, me disse Meu filho, suba as montanhas e nunca desista antes de chegar ao troféu que está no topo te esperando. Hoje, tanto tempo depois daquela aula das profissões, eu olho para trás, vejo o quanto eu andei e fico feliz. A caminhada ainda é longa, mas que bom que aquela criança teve força para não desistir. O cara que era taxado de sonhador, realizou os seus sonhos. Durante a jornada eu fui me adaptando, me encontrando entre as falhas, amadurecendo e dando para mim mesmo motivos para não mudar o meu caminho. Alguns vão dizer que foi sorte. Eu digo que foi coragem. Agora eu vejo que Deus sempre sussurrou que a minha missão aqui na Terra era fazer o que eu faço hoje e estimular outras pessoas a fazer o mesmo. Também não esqueço um dia sequer a lição e o apoio incondicional da minha amada avó Amélia. Aquela subida às montanhas em busca do tal troféu seria uma realização, tanto para mim quanto para ela, que lá do céu segue torcendo pelo seu neto. E claro, guardei dentro do meu coração a frase que matuto nasceu para ser matuto. Pois é, eu sigo matutando, acreditando na força dos sonhos e subindo a montanha. Isso sem precisar exercer a profissão que os outros queriam e não eu. Eu não sei qual é o tamanho do troféu, mas tamanho nisso pouco importa. E sabe por que eu te contei essa história toda? Só para te fazer uma pergunta. Qual sonho move a sua vida e o que você fez por ele hoje?